Fala aí galera, aqui quem fala, e oi galera, cientistas, estamos aqui para mais um vídeo de Feed and Grow Fish, galera, eu peço logo isso, e vocês deixem o seu like, não será nem que vocês gostam de Feed and Grow Fish, e se inscrevam no nosso canal para dar essa forcinha, galera, estamos aqui, vamos gravar com a Paiara, traduzindo, né, o nome dela aqui em português, BR, é Cachorra, 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 sim, Cachorra, nome feio, hein, né, eu não curti muito o nome não, sei lá porque deram esse nome para ela, quanto de lino você dá, oito, quanto de lino você dá, E galera, o problema da Paiara é que ela é tão rápida que às vezes nem dá para controlar depois, de tão veloz ela vira, ela vira o flash, de tão rápida que ela é Nota, seu voando, mas ainda é leve, consigo levar, ei, respeito, o rango é meu, ladrões, pois bem, vou pegar um de vocês para o meu rango, Vocês vão virar o meu jantar Vamos comer Esse cara fica, vive roubando, tentando roubar meu rango, é assim, é assim? Galera, agora eu fiquei bolado, eu vou perseguir esse pai que mente para a última coisa que eu faço nesse vídeo Essa, a minha cachorra ficou brava, meu amigo Eu fiquei bravo, minha cachorra tá brava Aí Mais parte folgado encontrado Só vou para cima, galera, os bichos que tentam roubar meu rango é tolerância zero, galera Nem polpo Eu sou polpo, se for da minha espécie, mas também não dá para roubar de mim Ah, melhor O que foi o pai? Beleza, te peguei Te peguei e dessa vez você não escapa Galera, tô bravo, tô bravo Cadê o pai? Eu vou virar exterminador de pai, galera Minha profissão é exterminador de pai Está com problema de pai? Ligue para esse número e tem seu problema solucionado Ele falou com raiva de pai que eu vou fazer isso Vou virar minha profissão é caçador de pai que a partir de hoje Todo pai que eu encontrar eu vou caçar Eu vou perseguir, tá, galera? Não vou uma hora desistir se for muito longe Não, eu vou atrás Eu vou ir atrás nem se for a última coisa que eu faça no vídeo, galera Eu vou caçar pai que eu vou virar exterminador de pai Que minha função vai ser exterminador de pai Que minha profissão vai ser exterminador de pai Aí, peguei Está um bichinho andando aqui Estava andando Agora só é uma lembrança distante Assim como Assim como este Este, esta besse Que fui Virou rango Peguei Peguei O predador virou a presa, galera Minha presa Deixa eu continuar minha busca por pai Galera Minha busca insaciável por pai Ai meu Deus Meu Deus O bicho está me dando Olê Bambuleio Bambuleia Antes de viver assim Bambuleio Bambuleia Mordeu Me mordeu Você teve coragem A gente teve a coragem de tentar me morder Quem vai vir para cima do meu rango Se estentaram Se estentaram Salmões são gostosos Mas pikes São o meu foco Pikes estão ótimos Melhor do que eles Tigerfish Enche uma fome boa Ainda mais que eles estão caçando membros da minha espécie Agora fiquei bravo, galera Agora fiquei bolado com esses monstros Vem monstro Vem monstro Tô chamando o monstro pra xinxiga Galera, não acredito no que eu ouvi Um pike Pronto Agora sim tô satisfeito Tô servido Ae Pike, 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 pike O bicho até foge, né Porque ele já sabe que eu tenho ódio imenso pela espécie dele Vai Corre atrás Você não vai fugir Você não vai Você não vai Me recusa a deixar você fugir Aham Tentou me pegar por trás E se eu lasco Viro o rango Viro o... Ae Me mordeu Me mordeu Você não vai sair puni Ae Não, 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 não Vem Vem monstro Vem Volta Volta Você não vai fugir E a loia Não vai fugir Eu não permito Eu não permito Eu não permito Você deve fugir Meu maior momento de glória Vai ser quando Eu matar o O pirarucu E eu virar o novo redocino Primeiro decreto Leite Eu vou colocar Sem partes Nesse reino Eu vou comer todos eles Você é o bichão mesmo Doido Aí sim vai ser Um momento de glória Momento de glória Vai ser quando Todos os pirates Que eu Que tiver nesse rio Foram exterminados Galera Os pirates Estão vindo Pra cima de mim Galera Estou começando A contra-atacar Chame as defesas Os pirates Estão reatacando Cadê o monstro De qual monstro Você tá falando Que eu também sou um monstro Afinal das contas Olha o meu tamanho Não sou Um qualquer não Sou respeitável Acho que matei Galera Matei Fatality Agora sim galera Meu momento de glória Vai estrear Estrear Estrelar Estrear Estrear Ae Dovati sem mastigar Esse nosso Meu momento de glória Galera E derrotar Todos os pirates Que eu ver pela frente Dovati 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 Sério galera Esse vai estar sendo O meu momento Mais glorioso Que eu tive nesse episódio Elimina todos esses pirates Se eu tô ouvindo Pike 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 Monte de Pike Dovati Só rebelião Dovati Dovati Galera Os pirates Estão se rebelando Como eu tô grande demais Estão me atacando Estão tentando roubar minha coroa Já não basta Quando eu era menor Roubarem minha comida Agora vão roubar meu trono Não senhor Não senhor Não senhor Vai Ai Aí Nhi ak 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 A galera, os pais estão se rebelando, eu tô atrás deles e agora eles estão atrás de mim também. Ah, mas não vai ficar assim, não vai, não vai, não permito. Os pais estão tentando, tentando né, porque eles não vão conseguir, virou guerra agora galera. Mas bom galera, então o Juvai ficando por aqui, espero que tenham gostado, não esqueçam um desse like favorito, compartilhem com seus familiares, amigos, colegas, todo mundo que você acha que vai gostar do nosso canal e nos nossos vídeos. E galera, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora pra não esquecer agora se você já está inscrito, mas não esquecendo, amigos sobre os novos vídeos, basta clicar no sininho que está ao lado do botão inscrito na página principal do canal, assim você receberá um aviso quando saírem os vídeos novos. E foi isso, fui, tchau, 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 tchau.